Hoje é um pouquinho diferente porque normalmente as pessoas já estão acostumadas, sabem que a gente coloca aqui a palestra de um espírito, de um irmão espiritual canalizado através do sensitivo, hoje não, hoje a gente vai colocar um trecho de uma das lives antigas do Gilberto, ele não está canalizado, mas não quer dizer que ali junto com ele, deixa eu provocar aqui, mas se a gente traz mensagem do espírito em todos, o Gilberto não é um espírito? É o espírito Gilberto, não deixa de ser o espírito, é o espírito do Gilberto mesmo, vou provocar mais, todo espírito quando vem trabalhar, se incorporar, enfim, ele nunca está sozinho, a gente tira pelos próprios que a gente sempre traz aqui, um baiano, um jangadeiro, eles falam de todos os assuntos e muitos daqueles assuntos, eles absorvem com a equipe que está junto a ele. Não é sozinho, o espírito vai ali, ah, eu, porque eu sei de tudo. Não, o baiano sempre fala isso, né, o Zé do Coco, ele sempre fala isso. Ele diz, ele diz claramente que nenhuma das suas reencarnações ele foi médico, isso ele já deixou claro. Ele trabalhou em muitas áreas, científicas, tecnológicas, mas médico ele nunca, ainda pelo menos não, mas ele trabalha junto com uma equipe médica e todas as informações não deixa, quando a pessoa vem, não deixa de tratar aquele problema de saúde. Mas quem trata é a equipe médica que está junto. Então, a mesma coisa acontece quando um médium, ele se concentra para fazer uma atividade como a nossa aqui. Nós estamos cercados por essa estrutura espiritual. Então, esses irmãos, eles vão passando as informações conforme a necessidade desse grupo que nos ouve, que nos acompanha. Então, nesse dia, gente, era notório que estava ali um grupo de espíritos passando todas as informações para que o Gilberto pudesse ser o quê? O mediador desse conhecimento. Consciente? Totalmente. Quantas vezes você já não narrou, Júlio, que Gilberto entrou no... como chama aqui? No estúdio? No estúdio. Entrou no estúdio. Dá uns bug. Eu também falei, mas como chama aqui? Dá uns bug. Entrou no estúdio, Júlio entrou junto, de repente entra o espírito, né? Pois é, gente. Os espíritos e fala, vamos lá, vamos lá, senta lá e fica próximo do Gilberto. E não precisa aquilo, né? Não entra dizendo, ó, concentra aí, quando não existe isso. Intuindo, né? Dizendo na cabeça por telepatia ou por audiofonia, seja lá como. Utilizando da mecanidade mais natural que é o quê? A intuição. Gente, é impressionante quando você está ali focado num propósito que você tem a fazer. Seja esse propósito, Sartori, escrever uma carta, seja o propósito fazer uma atividade da escola, seja o propósito trabalhar, fazer o seu trabalho. Quando você está focado, você recebe, claro, a ajuda espiritual para realizar o melhor de você. E você pode sim canalizar ali um auxílio espiritual. Mas para isso você tem que estar, o quê? Focado. Um dia desse eu ouvi o Gilberto falando sobre isso, né? Acho que foi na projeção. As pessoas dizendo assim, ah, eu não tenho concentração. Ah, eu não tenho concentração, não tenho concentração. É um questionamento, aliás, recorrente das pessoas. Pois é. Aí eu pergunto, essa pessoa que diz isso, ela não dirige? Ela tem o seu carro? Gente, todo o motorista não tem jeito. Ele concentra-se para dirigir. Ela não cozinha? Não é possível que essa pessoa não cozinhe. Porque para você cozinhar, você tem que se concentrar. Qualquer atividade, aliás. Qualquer atividade, qualquer atividade precisa da mente concentrada naquilo que vai fazer. Senão você não faz. Até para caminhar. Ah, mas ficou tão automático caminhar que eu não preciso se concentrar. Mas até entrar nesse automatismo, você precisava se concentrar para pisar corretamente e ali criar essa segurança e depois virar automático. E aliás, o ato de caminhar, ele foi aprendido e não foi da noite para o dia. Demorou muitos milênios para a gente aprender a caminhar. Até o ato de respirar, todas essas condições básicas, essas ações básicas, inerentes ou características do corpo humano, foram aprendidas por milênios. anos antes, a própria respiração é uma conquista. O caminhar, pelo menos ereto como somos, foi uma conquista, olha, de muito tempo. Nós fomos nos adaptando ao meio. Então, toda a evolução humana foi uma conquista. Então, a própria concentração hoje, o ato de se concentrar na leitura de um livro, na construção musical, na construção artística e qualquer outra atividade, essa concentração foi adquirida ao longo dos milênios, porque antes a concentração, ou seja, a capacidade humana era outra. Hoje nós temos uma outra capacidade humana. Isso não se adquire assim da noite para o dia. Assim como a telepatia, que é uma capacidade inerente a todo ser humano, é uma capacidade neurológica, ela vai ser aprendida daqui a muitos anos, centenas de anos, e daqui a centenas ou milhares de anos vai ser natural a telepatia. Vai ser natural, assim como nós estamos conversando agora, é natural. É a evolução. É a evolução humana. O homem se adapta ao ser e aos próprios semelhantes. Por isso a reencarnação explica, a reencarnação vai explicando. Explica, inclusive, o que disse Jesus sobre a geração que não passaria sem que tudo acontecesse. Se não fosse a reencarnação, então estaria Jesus falando sobre o quê? Sobre o quê? Se aquela geração daquele período onde ele esteve, dizer que é reencarnado é meio que complexo, complicado. Mas esteve presente visualmente as pessoas, estaria errado. A reencarnação é um fato, por mais que as pessoas corram dela, elas vão se deparar com essa verdade, porque todos nós iremos, todos nós iremos o quê? O que é inerente ao ser? Todos nós iremos desencarnar. E nos depararemos com o quê? Com a realidade de que a vida continua. É uma verdade única e imutável. E que todos irão se deparar com ela.